Amores, boa tarde. Apareci por aqui. E, gente, olha aqui o tanto de visualizações. Vocês estão tudo esperando eu aparecer pra dizer que eu pari, né? Mas não, gente. Tô aqui ainda. Olha aqui, ó. Tá cansado, tá pesado, tá tudo, mas ainda não chegou a hora não, gente. E tô por aqui. Só tô sumidinha mesmo, gente, porque eu achei alguns dias atrás, algumas semanas atrás que eu tava indisposta, mas ultimamente, meus amores, a pessoa tá, tipo assim, fraca. Eu acho que por conta da anemia muito forte também, sabe? Eu já tava me sentindo fraca, mas aí parece que quando a gente descobre o que a gente tem, parece que é pior, entendeu? Tô tomando medicamento, né, na veia, como vocês sabem, também tô tomando a vitamina normal de gravidez e também mais um ácido fólico, né? Oral mesmo, comprimido. Já já eu tô melhor. Mas é isso. É só porque realmente não tem muita coisa pra mostrar, assim, sabe? Aí pra eu ficar aqui. Também não tô fazendo nada, né? Por conta que a pessoa não consegue ficar nem 10 minutos em pé, que a Canela já tá pedindo socorro pra sentar. Aí por isso. Mas, assim, tenho bastante conteúdo legal pra gravar pra vocês essa semana, se Deus quiser. Tenho que lavar as roupinhas do neném, inclusive o Moferá na rua agora. Vou pedir pra ele comprar umas vacias, porque eu vou decidir lavar as roupas na mão mesmo. Porque é bem rápido, né, gente? Colocar no sabão, aí esfregar com a mão mesmo, só pra tirar a goma, né? Depois amaciar antes de colocar no varal. Pronto. Esse é o serviço. Aí também tem a parte de decoração do quarto, só que eu comprei papel de parede, né? Então, eu tô esperando a proteção da cama do Gael e o papel de parede, porque eu vou colocar na parede dos dois, né? Aí já vou gravar pra vocês também. Aí tô esperando o chegado do de uma vez pra mim já gravar um monte de vlog pra vocês. Os que eu consigo, né? Na verdade. Aí por isso que eu tô sem vídeo, sem stalker. Eu até comecei a gravar um vídeo pra vocês, só que o Mo ainda não finalizou a edição porque a gente queria acrescentar mais alguma coisa, sabe? Que eu mostrei pra vocês algumas coisas aqui, atualizei e tudo. Mas aí, quando ele chegar da rua, eu vou ver se já tá no tamanho bom, qualquer coisa eu ainda libero ainda hoje pra vocês. Se não, eu deixo pra liberar só amanhã, porque daí eu já acrescento, né? Mais alguma coisa, já libera um conteúdo melhor pra vocês, tá bom? Mas é isso mesmo, gente. Tô me sentindo muito cansada, muito cansada mesmo. Inclusive, quem tava perguntando se eu tava tomando sangue, né? Porque parece muito com o sangue, realmente, quando o sangue, né, é muito forte, fica preto praticamente. Mas não, gente, esqueci o nome do remédio que eu tô tomando. Na aveia, né? Aí, são as ampolas que misturam no soro, né? Aí eu tenho que tomar três vezes na semana. Inclusive, amanhã já é dia de tomar novamente. E esperando em Deus pra ficar boa, pra no final do mês já marcar essa cesárea aí, pra nosso menino vir ao mundo. Desculpa. Depois. Com o tranqüe. Com o tranqüe.